Da fora da taça São Paulo de Júnior, a esperança do Rio agora é o Flamengo que segue na briga pelo título. O Flamengo se classificou para a segunda fase da taça enfrentando o Criciúma na Vila Belmiro. Aí o primeiro gol de Jalminha. O Criciúma ainda tentou reagir, Jaison ajeitou de cabeça e Everaldo completou 1 a 1. O gol da vitória do Flamengo aconteceu neste lance. Paulo Lunes foi quem marcou 2 a 1 em grande jogada individual. Aplausos